A bola está rolando, o árbitro autoriza e começa a caminhada do Pantera em busca da primeira vitória na segunda fase da Copa Paulista 2014. Tentava ali com o pé, o Flávio foi mais esperto, foi mais rápido, a bola sobrando com o Thiago da equipe do Barbarense. João Lucas fez a defesa, a bola rolando mais atrás é para o Melinho, de perna direita para fora. Vai fazer o levantamento, todo mundo bota fogo na área, só o Vitor que está na frente. Lançamento é feito, passa por todo mundo, olha a bola ajeitada mais uma vez, João Lucas. Passou pelo primeiro, pelo segundo, fez o toque para o Baratela, boa abertura agora com o Augusto Ramos. O cruzamento é feito, quem sabe agora? Ainda é do Pantera, Augusto Ramos, abre mais ali com o Baratela, bom passe para o Carlão. Quem sabe agora? A bola com o Vitor na grande área. De novo a bola com o Botafogo, Augusto Ramos, procura alguém para fazer o arremesso lateral. A bola sobrou com o Vitor, ligou direto para o Carlão, quem sabe agora? Bateu, sobrou para o Vitor, bate o Vitor, é gol! Gol! É do Fogo! Vitor Camisades, ele tem estrela, ele estava no lugar certo na hora certa, a jogada foi muito bem construída, o Carlão tentou o arremate no bate-rebate. A bola sobrou nos pés do Camisades, Vitor, que marca o seu sétimo gol na Copa Paulista. Bem demais, o Botafogo vem de novo, é com o Kaique agora, passou pelo primeiro, vai passando pelo segundo. Olha o Kaique, vai pintar um belo gol! E o goleiro Douglas fez a defesa, e tem mais o Botafogo, olha o Jimenez, o cruzamento, é para o Kaique, passou pelo primeiro, vai passando pelo segundo. Gol! É do Tricolor! A briga pela atilharia, meu amigo, esquenta cada rodada. O Carlão viu o Vitor com sete gols, ah, não vou ficar atrás. Aproveitando o bom cruzamento, boa jogada do Jimenez, a bola passou pelo Kaique, mas não passou pelo Carlão. De primeira, ele marca o segundo gol do Pantera. Vai entrar no lugar do Camisades sete, é daqui a pouco, hein? Daqui a pouquinho a primeira alteração, Kaique se livrou do primeiro, vai pintar mais um gol! Gol! É do Pantera! Kaique, camisa número nove! O trio de ataque do Botafogo está infernal nesta noite de sexta-feira em Santa Bárbara. O Kaique ganhou na disputa do Corpo com o zagueiro. Invadiu a área, bateu cruzado. A bola ainda bateu contra a marcação do Barbarense. E enganou o goleirão Douglas, que nada pôde fazer. Fica ali no setor de meio de campo, está olhando agora pelo menos uns 20 metros e não marca ninguém. O outro jogador de meio de campo, o Flávio. Tenta o passe nas costas do Jimenez. O passe foi bem feito, é para o Thiago Furlan, que está por ali. Passou pela marcação do primeiro, João Lucas. Agora vem mais uma vez Guilherme, alemão, afasta de dentro da área. Sobrando agora com o Gustavo, mandou de longe. Melinho na bola, bateu! Defesaça do João Lucas! Todo mundo que está na audiência da TV Botafogo, lá diretamente do Bar do Barba. Olha o Botafogo chegando, Kaique de pé na esquerda. Com o Jimenez no ataque. Passar pela marcação. Boa abertura agora com o Carlão. Tenta o chute! Virou um lançamento no pé do Kaique. Pode pintar o quarto agora. Se caprichar, o Botafogo marca o quarto. Vitor, grande bola para o Carlão, é para fazer! Da segunda etapa, antes tem ataque do Botafogo. Olha o Vitor com a bola dominada. Pode tentar o chute. De pé na esquerda, virou um passe. É para o Carlão! É, a União Barbarense, pouco ataca. O Botafogo continua assim, consegue até ampliar o marcador, Luiz. E vem o Barbarense agora. É com o Ricardinho, camisa 8, o João Lucas! Abre um pouco mais agora na direita com o Oliveira. De pé na direita. Por dentro, para o Kaique. Se virar o corpo para o Oliveira. Bateu! Douglas, do Barbarense, se irrita com a zaga do time da casa. Olha o espaço na zaga do Botafogo. A bola passou pelo Melinho. Vai passar pelo João Lucas e descontar! Gol do Barbarense. Melinho com a camisa 10. Ele teve espaço no meio de campo. Passou pelo Carlos Henrique e também pelo João Lucas. E desconta agora aos 24 minutos e meio para a equipe da casa. Agora no placar, 3 para o Botafogo. 1 para o Barbarense. Aqui, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Augusto Ramos na bola. Levantamento na área do Barbarense. Olha o Botafogo chegando bem! Salva em cima da linha o cabeceiro do Carlos Henrique! Que volta no Augusto. Lançamento é feito. O Igor está sozinho para ali. Ajeitou com o Vitor. Bateu colocado! Douglas defende! Criou no mínimo 5 oportunidades de gol no segundo tempo. Precisa fazer mais um para matar o jogo. Olha lá, Luiz! Vai ser agora! Olha o Vitor com a bola dominada! Jogadores mais altos do Barbarense na área. O escanteio é feito com liberdade, João Lucas. Esse é o coche de cabeça. Vai passar pela marcação. Esperando a falta. E o juizão ergue o braço. Termina o jogo em Santa Bárbara do Oeste. O time jogou bem. As oportunidades que apareceram, a gente conseguiu concluir a gol no primeiro tempo. No segundo tempo tivemos mais ainda. Acredito que trabalhamos mais a bola, abriu mais espaço. Mas diferente do primeiro tempo, não conseguimos concluir a gol. Até tentamos ali. Os goleiros deles fizeram defesa. E até eu mesmo. Acabei pecando ali em duas finalizações. que sirvam de aprendizado. A gente não pode perder essas oportunidades. Que talvez pode ser fatal. Mas o time está de parabéns. Fizemos o que o professor pediu. Trabalhamos bem a bola. Todo mundo marcou. Todo mundo atacou. E merecemos a vitória. O time mostrou também uma maturidade. Porque já era de se esperar uma pressão do time da casa. Nos minutos iniciais. Essa pressão realmente aconteceu. Mas aos poucos o time foi encaixando. Foi encontrando o seu melhor futebol. E pôde construir essa vitória. Você acha que o time, a cada rodada, tem conquistado mais essa maturidade? Tem, tem sim. Acho que em todos os quesitos. Nossa equipe tem evoluído muito. E principalmente nessa coisa de maturidade. Na hora de saber controlar a bola. Na hora de atacar. Na hora de ter calma com a bola. E sabíamos que os 10, 15 minutos ali primeiro. Eles iam vir com tudo para cima da gente. Este é o time da casa. Quer fazer. Quer colocar seu ritmo. Mas passados esses aí. A gente começou a colocar o nosso ritmo. Nossa intensidade. Tudo que o professor pede. Tudo que a gente vem treinando. E como você falou. A cada jogo. A cada sequência. Nosso time vem evoluindo mais. Isso é bom. Isso é bom. Porque nos ajuda muito. E se foi, na sua opinião, talvez o melhor jogo do Botafogo na Copa Paulista? Olha, fizemos bons jogos. Teve o da Ferroviária. Lá em Araraquara. Até o do Mirasol. Dentro de Santa Cruz. Então, coloca aí como... Não sei se foi o melhor. Mas pode ter certeza que está entre os melhores, sim. E a escrita também se manteve mais uma vez. Com essa trinca da frente. Com você, com o Vitor. E com o Kaique. O Botafogo não perde. E hoje cada um fez o seu gol. Vocês cada vez mais entrosados também. Graças a Deus. Tudo fruto de um trabalho. A gente vem treinando bastante ali. Lógico. Desde o João Lucas. Até o pessoal do banco ali. É uma coisa que a gente vem no treinamento durante a semana. E são jogadores rápidos, talentosos, inteligentes. Que num olhar a gente já sabe onde vai estar o companheiro. E quem tiver melhor colocado vai fazer o gol. Uma boa. Quem tem só ganha o Botafogo. A nossa equipe. Ainda bem que está dando certo essa trinca aí. E que continue assim. Penso que no primeiro tempo a gente conseguiu imprimir o ritmo. A gente sabia, né? Claro, das dificuldades. A gente já tinha mais ou menos uma ideia da forma de atuar da Barbarense. Porém com esse ritmo forte a gente conseguiu ser feliz em relação a ampliar o placar. E não dar espaço para a equipe da Barbarense jogar, né? Na segunda etapa a gente se descuidou um pouco. Claro, a Barbarense se soltou um pouco mais. Fez algumas modificações. Colocou o time um pouco mais para frente. Isso fez com que a gente sofresse um pouco mais de perigo, né? Mesmo assim, em relação ao ataque a gente teve bastante volume. Penso que poderia até ter saído com o placar um pouco mais delatado. E no final da partida, até em virtude de não ter conseguido ampliar o placar, a Barbarense apertou um pouco mais. A gente soube se defender e mantivemos aí um equilíbrio na última parte do segundo tempo. Bom, esse fato do Botafogo ter perdido muitos gols no segundo tempo. Isso te preocupa de alguma forma? Não, não me preocupa não. Eu penso que é importante a criação, né? Claro que é ideal que se façam os gols, né? Porém, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão desse ímpeto, dessa chegada forte na área, dessa criação de jogada. E foi o que a gente fez. A gente sabe que muitas vezes são pequenos detalhes para que a gente possa ter essa decisão final, que é o gol, né? Eu dou os méritos também ao goleiro da Barbarense, que fez uma grande partida. Bom, Alexandre, a gente sabe que nesses quadrangulares, a equipe tem que vencer todas em casa e buscar ponto fora. O Botafogo já buscou três fora. Analisando o que aconteceu aqui hoje, é o primeiro contato que você tem com as equipes desse grupo. Você acredita que a Barbarense consegue dificultar para alguém aqui? E ela dificultando ajuda o Botafogo nessa sua classificação? Eu penso que a gente tem um grupo bastante equilibrado. Eu vi e já tinha acompanhado a equipe da Barbarense. É uma equipe também qualificada, é uma equipe que nos colocou em situação de perigo. Com certeza é uma equipe que está viva no grupo ainda e vai brigar até as últimas rodadas. Agora você tem um... Desculpe, você tem um mínimo... Um mini... Desculpe, um mini paulistão agora. Você pega equipes que estão todas na Série A1. O São Bernardo e duas vezes a equipe do Quinte Prescava. Você acha que agora é o momento do Botafogo credenciar e ratificar essa sua classificação? É importante dizer que nesse momento a gente está bem feliz com essa molecada. É um grupo muito jovem, um grupo que ali muitos jogadores ainda não tinham nem feito a sua estreia como profissional. A gente está muito feliz em relação à atuação deles. E claro, a gente espera que eles possam manter esse ritmo forte aí na sequência do trabalho. Foi o melhor jogo do Botafogo na competição? Você avaliaria dessa maneira, pela segurança que o time atua fora de casa? Olha, eu penso que a gente fez uma boa partida. Talvez eu não coloque como o melhor jogo até então. Mas me agradou bastante a forma que a gente atuou, a equipe com personalidade, sempre procurando o gol, se corrigindo nos momentos, principalmente em algumas situações no primeiro tempo, quando a Barbarense esboçou uma reação, se corrigindo dentro do campo. Eu acho que isso é interessante. Até por ser atleta jovem, às vezes eles pecam um pouco por inexperiência, porém nessa partida eu notei que eles conseguiram se corrigir dentro de campo, eles mesmos. Eu acho que isso é interessante. Eu acho que os meninos estão no caminho certo. Já projetando esse próximo jogo contra a equipe do São Bernardo, o Botafogo alternou com o São Bernardo as duas melhores campanhas da competição e acabou caindo os dois no mesmo grupo. Esse jogo de quarta-feira, como você acha que será talvez o melhor jogo da competição? Sem dúvida um jogo interessante, um jogo duro. A gente conhece a equipe do São Bernardo, uma equipe altamente qualificada, porém é um bom desafio. Eu penso que a gente... Eu particularmente gosto disso, eu gosto desses jogos. Discuto com meus atletas, a gente tem que gostar deles por serem jovens, estarem iniciando agora. Eles têm que procurar isso, bons jogos, bons desafios, pois o crescimento do atleta, ele tem que estar sempre pensando em alto nível. Então a gente espera que quarta-feira possa ter um bom jogo, que a torcida possa ir ao estádio, possa empurrar a nossa equipe, ajudar a nossa equipe, claro, com um pouco de paciência, pois a equipe realmente, muitas vezes ela tem alguns erros, devido à sua imaturidade, porém a gente espera ter um grande jogo e se Deus quiser sair com a vitória na quarta. Hoje você surpreendeu a todos aí com a manutenção do Jimenez pela lateral direita e o bom futebol que o Guilherme Alemão apresentou nas vezes que jogou, acabou credenciando ele a jogar ali como volante. Isso seria uma escalação mais típica para jogar fora ou poderia ser repetida dentro de casa, Alexandre? Não, ela pode ser repetida dentro de casa, é uma decorrência dos treinamentos, do trabalho. O Jimenez é uma posição nova para ele, mas durante o trabalho ele atuou na semana muito bem, na partida também ele foi muito bem, é um jogador que a gente conta com ele em outras posições também. Eu penso que acaba sendo interessante sempre para o técnico o fato de ele ter em campo jogadores que possam em determinado momento fazer outras funções. Então, mais uma vez eu coloco, a gente fica feliz com a atuação deles, a formação que foi feita é uma formação que durante a semana a gente fez alguma alternância, a gente fez algumas experiências e a gente achou interessante manter essa forma. Agora é hora de sentar, de analisar, de ver direitinho, estudar, a gente já vem estudando o adversário, ver onde a gente encaixa melhor, porém, volto a dizer, eu fiquei bastante satisfeito com o resultado e com o desempenho dessa equipe.